Nas florestas do leste da Austrália, há um tipo de urtiga tão venenoso que costumam ser colocados sinais avisando as pessoas do perigo. Essas plantas são chamadas de Gimpie Gimpie, na língua do povo indígena local, e Dendrocnid Moroides, em latim botânico, que significa ferrão de árvore. E você vai entender por quê. Um toque casual de uma fração de segundo em um braço por uma folha ou caule é suficiente para induzir dor por horas, dias ou até semanas. Um estágio final denominado alodínia ocorre dias após o contato, durante o qual atividades como tomar banho ou coçar a pele afetada reacendem a dor. A planta é coberta por pelos ocos em forma de agulha, chamados tricomas, que são reforçados com sílica. Pesquisas anteriores indicavam que uma molécula chamada moroidina seria a responsável pela dor. Mas agora, os cientistas descobriram que as plantas produzem substâncias conhecidas como peptídeos dendrocnídeos, batizadas de Gimpietidas. A estrutura 3D das Gimpietidas lembra a forma de toxinas bem estudadas. Essa foi uma grande pista de como essas toxinas podem estar funcionando, já que os peptídeos são semelhantes ao do veneno de escorpiões e aranhas, que afetam os canais iônicos nas células nervosas, estruturas que são importantes mediadoras da dor. Em uma célula afetada por Gimpietidas, esses canais não se fecham normalmente, o que significa que a célula tem dificuldade em desligar o sinal de dor. Curiosamente, neste ponto, o processo evolutivo convergiu plantas e insetos para soluções semelhantes para vencer o jogo final de infligir dor. Os mecanismos precisos pelos quais as Gimpietidas afetam os canais iônicos e as células nervosas estão atualmente sob investigação. Durante esse processo, podemos encontrar novos caminhos para controlar a dor, o que pode ser importante para o desenvolvimento de analgésicos superpotentes. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Tchau, tchau.